Pessoal, estou indo agora fazer um resgate muito, mas muito terrível. Um barraco foi demolido com um cachorro amarrado na corrente dentro. As madeiras caíram em cima e quebraram o cachorro inteiro. Estou indo agora buscar esse cachorro e encaminhar para o Paulistano Centro Veterinário e os cuidados do Dr. David Belen. Torçam para que esse cachorro sobreviva. E por favor, me ajudem, porque agora sim eu vou precisar da ajuda de vocês para esse animal. Olha a situação que eles se encontram. Estou a caminho, acabei de receber esse vídeo, estou correndo lá. E aí E aí E aí E aí